A Arena, oferecimento, alumiaço vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste. Boa tarde amigos do Esporte, alô galera da bola. Chegou terça-feira, estamos ao vivo aqui no canal 5 SBT com mais um programa Arena cheio de informações esportivas. Somos o grupo Opinião de Comunicação, o maior do Norte e Nordeste. Ontem a Federação Alagoana promoveu a festa dos melhores do Campeonato Alagoano. Vamos às imagens. Jogadores, dirigentes e parte da imprensa esportiva de Alagoas. Todos reunidos para a celebração dos melhores do Campeonato Estadual. Após quatro meses de competição, o CRB foi o grande campeão, mas o CSA dominou a seleção da competição. Destaque também para Denis Serafim, eleito o melhor árbitro. Rafael Tenório, o melhor dirigente. Oliveira Canindé, o melhor técnico. Luíde do CRB como revelação. E Jean Kleber do CSA como craque do campeonato. Os onze eleitos para a seleção subiram ao palco e estavam orgulhosos com seus troféus. Vamos ao time escalado pelos cronistas esportivos. Goleiro, Jefferson do CSA. Lateral direito, Bocão do CRB. Zagueiros, Leandro Souza e Douglas do CSA. Lateral esquerdo, Rafinha também do CSA. Volantes, Olívio do CRB e Jean Kleber do CSA. Meias, João Paulo do Coruripe e KT do Murici. Atacantes, Luiz Soares do CSA e Lúcio Maranhão do CRB. A determinação foi maior em cima do jogador da Comissão Sérgio, juntamente com a torcida e o apoio que ela der na hora certa. E nós conseguimos ganhar os dois clássicos e realmente saímos campeão de 2016. Para a gente é coroação. Só que o que nós queríamos realmente era a outra coroação, né? Mas, infelizmente, não veio. Porque esse seria um presente para a nossa torcida. A gente trabalha firme, mas a gente nunca espera, né? Então, quando Deus está na frente, a gente sempre é surpreendido e as grandes coisas sempre estão por vir, como aconteceu hoje. A premiação, acho que foi um reconhecimento pela imprensa, o acompanhamento do trabalho que nós fizemos. O que mais me deixou feliz é que nós atingimos os nossos objetivos, que traçamos no início do projeto, que era ir para a final do campeonato alagoano. O trabalho de quatro anos que eu venho desenvolvendo na federação, um ano na CBF, hoje eu posso colher os frutos, né? Graças a Deus por isso, foi um ano difícil, um ano onde eu peguei jogos difíceis, mas graças a Deus, Deus me abençoou, deu tudo certo, sem polêmicas. Tudo que a gente buscou fazer, se não tivermos 100% de êxito, nós chegamos perto disso. O importante é a festa que vem premiar aqueles que desempenham um papel de destaque no campeonato. E acho que é merecido, a gente tem a obrigação de fazer isso e reconhecer o trabalho dos funcionários que atuaram na competição. Parabéns a todos e a Federação Alagoana pela realização do campeonato alagoano, que agora acabou. Agora o pensamento é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Olha só, mercado da bola aqui no Arena. Vamos às últimas novidades. O atacante Luiz Soares, do CSA, é novo reforço do Atlético Goianiense. Pois é, está confirmado. O presidente Rafael Tenório falou ontem para a nossa reportagem que a negociação já foi concluída e ele deve partir essa semana lá para a Goiânia. Ele disse ainda que vai manter 80% do elenco para a Série D. A situação do volante Jean Kleber é um pouco particular. Ele pode sair. Tem muita proposta para o Jean Kleber e ele ainda não decidiu se fica ou não no CSA. No CRB, o zagueiro Flávio Boaventura é o principal nome. O Galo ainda não confirma, mas o defensor deve chegar em Maceió ainda esta semana. Ontem também, o presidente Marcos Barbosa anunciou oficialmente que será candidato para um mandato de mais dois anos no CRB. Inclusive, a vereadora Silvânia Barbosa, a conselheira do CRB, falou lá no palco, pediu a ele que fosse candidato e ele prontamente aceitou. No final do ano, quando termina esse segundo mandato de Marcos Barbosa, ele vai ser candidato para mais dois anos à frente do CRB. No final do ano ele termina. Fim de festa falando de CRB, é hora de pensar em Copa do Brasil. O Galo amanhã encara o Vasco às 9h45 no Rei Pelé. Sem tempo para mais comemorações, o CRB iniciou ontem os preparativos para o duelo com o Vasco. É um jogo de risco, pois ainda nesta segunda fase da Copa do Brasil, uma derrota por dois ou mais gols de diferença elimina o jogo da volta. O Galo sabe que o adversário também vem de comemoração do título estadual, mas dará uma prioridade grande nesta competição, visando uma vaga na Libertadores. O técnico Mazola Júnior poderá contar com três dos últimos reforços anunciados pelo Regatas. Já estão regularizados o meia Gerson Magrão, o atacante Rodolfo, o volante Igor e o zagueiro Adalberto. Mas este último jogou a Copa do Brasil pelo Linense de São Paulo e não poderá atuar com a camisa do CRB. Da mesma forma, o lateral Elton Lira, que veio do Asa, já esteve em campo nesta competição e não pode jogar. Mas a tendência é que Mazola repita a base que ganhou o título estadual domingo passado. No treinamento de hoje, acontece a definição. Os ingressos já estão sendo vendidos. Os preços? R$ 25,00 arquibancadas baixas, R$ 40,00 arquibancadas altas e R$ 100,00 as cadeiras especiais. Os pontos de venda do CRB na temporada são Polo Esporte, Centro, Maceió Shopping e Shopping Pátio, Arena das Torcidas Jatiuca e Farol, Loja Grande Torcedor no Sam's Club na Jatiuca e Estande do Galo no Shopping Maceió. Serão R$ 3.500 ingressos apenas para a torcida do Vasco. Ok, os preparativos do CRB. Só tínhamos ontem os vencedores da nossa promoção do Instagram. Agradeço a todos que participaram, já estão aqui. Vieram hoje de manhã aqui na TV Alagoas a Maiana, que ganhou a camisa do CRB e o Maurício, que ganhou a camisa do CSA, já está lá no nosso Instagram e futuramente teremos mais promoções muito legais para você que segue a gente no Instagram. Rápido intervalo, a gente volta já já, dois minutinhos. Rápido intervalo, a gente volta 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 já, dois minutinhos. Obrigado.